Você quer organizar sua vida financeira, mas não sabe nem por onde começar? Então fica aí que eu te falo os 10 passos para sair das dívidas. Aqui você aprende tudo sobre negociação de dívida, como limpar o seu nome e, claro, mantê-lo limpo. Ter dívidas, além de comprometer as suas finanças, pode te prejudicar na sua vida financeira. E eu sei que não é isso que você quer, né? Então vamos lá, sem enrolação, para o plano de ação para ficar tranquilinho, beleza? Eu separei 10 passos para te ajudar a sair do vermelho. Primeiro passo, anote todos os gastos. Se você acompanha o assunto finanças por aí, já deve ter ouvido essa dica muitas vezes, né? Isso porque para você ter controle das suas finanças, é necessário que você saiba para onde o seu dinheiro está indo, não se perdendo nos vários boletinhos pagos e o que estão ainda na fila aguardando pagamento. E não é só isso, hein? Anotando os seus gastos, você consegue perceber exatamente o que tem de contas básicas para pagar, o que você tem de extra e, como eu citei, o quanto você está devendo. Afinal, não adianta só saber que você está com dívidas, né? Tem que saber quais são, quantas são, o valor e por aí vai. Então faz assim, ó. Para, respira, separa as suas despesas e vamos lá para o segundo passo. Organize o orçamento. É quase a mesma dica, tá? Só que de um jeitinho diferente. Faça isso em alguma plataforma online, aplicativo de celular ou até pelo caderno mesmo, se você quiser colocar tudo lá. O importante é colocar suas despesas, desde as fixas até as variáveis. A gente tem um vídeo te ensinando como montar a sua planilha financeira, que eu vou deixar aqui em cima para você ir lá depois, beleza? Agora aproveita que você já está aqui em cima e já vai aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Fez isso? Então, boa. Vamos lá, continuar. Agora vamos de terceiro passo. Converse com a sua família. Infelizmente, é muito comum não falar sobre finanças com a família, né? Mas isso não é algo que não dá para mudar, tá? É muito importante que você comece puxando esse assunto com pessoas que moram com você. É importante conversar e ouvir o que cada um tem a dizer para que vocês consigam aí juntos ter ideias de como diminuir os gastos, vender o que vocês não usam mais, reaproveitar itens para não ser necessário gastar comprando outro ou até como vocês podem fazer renda extra juntos. Quarto passo, corte gastos desnecessários. Eu dei um pequeno spoiler ali, mas cortar gastos é essencial. Enquanto você estiver com dívidas, você precisa deixar algumas coisas de lado para poder se organizar primeiro e aí, assim que tiver tudo ok, poder fazer o que você realmente quer. É difícil, mas aperta o cinto aí com a família e vejam o que é realmente importante e o que vocês podem cortar. Talvez vocês tenham aí streaming demais, consumo exagerado de aplicativos de delivery. Conversem sobre isso e vejam a melhor solução. E não se esqueça também das pequenas economias que você já conhece bem, como apagar a luz quando não estiver usando, ir no mercado em dia de promoção, fazer marmita para a semana inteira, etc. Essas coisinhas aí que a gente sempre dá dicas. Isso faz muita diferença no final do mês. Tá anotando tudo? Então vamos para o quinto passo. Crie metas para o seu dinheiro. Quando você sabe com o que você deseja gastar e separa o que é essencial, dificilmente você vai se perder no caminho, tá? O objetivo principal nesse passo é não gastar só por gastar. Descubra algo que você realmente gostaria de ter, o que você precisa, e vá separando o valor certo para isso. Tendo essa clareza, você pesquisa pelo melhor custo-benefício, não precisa comprar qualquer coisa que vem por aí pela sua frente por impulso. Sexto passo, diminua a quantidade de cartões. Para começar, eu já vou dizer que não. O cartão de crédito não é o vilão da sua vida financeira, tá? Sozinho ele não faz nada. A única coisa que você precisa se atentar é a maneira como você utiliza. Não sai por aí pedindo um cartão se você não tem certeza se vai conseguir pagar, beleza? É importante saber quantos cartões de crédito você tem, o limite de cada um deles e quanto você gasta por mês com cada um. Controlar o limite é essencial. O ideal mesmo é nunca ultrapassar o valor de 30% do seu salário líquido. Lembra que também não é uma extensão do seu salário, o limite do seu cartão, tá? A gente tem um vídeo sobre como não se enrolar com o cartão de crédito que eu vou deixar aqui em cima para você e na descrição também. Outra coisa que pode te ajudar é o sétimo passo, portabilidade de crédito. Sabia que existe a opção de transferir sua dívida para outra instituição financeira com taxas de juros menores ou pagamento mais favorável? Mas lembre-se que tem que pesquisar direitinho, tá? Saber para onde você vai transferir aí essa dívida. Para fazer a portabilidade, você precisa solicitar para a credora antiga todos os valores da dívida, incluindo o valor total, sete e juros também. Agora vamos para o oitavo passo. Tenha uma reserva de emergência. Aí você me pergunta, mas Ué, se eu tenho dívidas, como é que eu vou guardar dinheiro para emergência? É justamente por isso que a gente tem que guardar. Muitas pessoas acabam contraindo dívidas por enfrentarem alguma emergência que elas, enfim, não estavam preparadas. Tipo, carro quebrar, ter que contratar plano de saúde de última hora ou pagar alguma despesa médica e aí ficar sem grana. Mas se você se planejar com antecedência, você consegue de pouquinho em pouquinho juntar para ficar preparado para essas situações e não acontecer isso novamente no futuro. Nono passo, negocie com os credores. Mostre para a empresa que você deseja pagar a dívida. Vai que rola um descontinho bom, de acordo com a sua realidade aí, você consegue ficar livre. E por falar em descontinho bom, está rolando o Feirão Serasa Limpa Nome. São ofertas incríveis que estão disponíveis nos nossos canais oficiais que estão aparecendo aí na tela. Já aproveita, tira um print e vai lá ver se tem oferta para você. É tudo muito rápido e muito simples para negociar. Em três minutinhos você já aproveita a oferta e fecha aquele acordo maneiro. Legal, né? Então não perde tempo, vai lá logo ver se tem uma oferta disponível para você. Mas ó, se você está vendo esse vídeo numa época que não está tendo Feirão, não precisa ficar triste, tá? Porque tem ofertas legais durante o ano todo. Vou deixar os canais oficiais na descrição também para você conferir, beleza? Agora o décimo passo, o último, mas não menos importante. Faça uma autoavaliação. É importante parar e pensar no que aconteceu, qual foi a origem dessas dívidas para você chegar até essa situação. É importante para você conseguir identificar o que pode te ajudar, além de tudo que eu já falei. E aí, gostou das dicas? Tem mais alguma que está te ajudando a sair das dívidas? Então compartilhe aqui nos comentários para todo mundo ficar sabendo. As nossas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Você pode dar uma passadinha por lá para ver que tem muito conteúdo legal também. Um beijo e até mais. Ah, não, 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 deixa. O que tem de contas básicas para pagar? Nono passo, eu estou aqui, ó.